E aí, boa tarde, tudo bem aí com vocês? Comigo aqui tá tudo tranquilo, estamos aqui mais um carregamento Agora na França aqui, na cidade de Chartres Hoje é dia 14 né, é uma terça-feira Estamos aqui fazendo um carregamento aqui, num lugar bem complicado, mas estamos aqui Teve que chegar aqui escoltado pela polícia, porque o local é um local proibido É um centro aqui né, uma cidade E meio complicadinho aqui pra fazer o carregamento, mas vamos aqui já A carga já tá quase pronta aí ó Era uma pista de patinação que tava por aqui E aí foi desmontada e agora tô levando lá pra base deles Lá perto de Moliuse, aqui na França mesmo É isso aí, mais aqui um pedacinho aqui do nosso trabalho, mais um pouquinho Nosso trabalho aqui, pessoal tem ficado aí, eu tenho deixado de fazer os vídeos Mas a oportunidade apareceu e eu tô aqui Tô aqui tentando mostrar um pouquinho aqui também do local, que é um lugar muito bonito E... pra dar aí pro pessoal ver mais ou menos um pouquinho aí Entendeu? O carregamento ali é um pouco complicado, mas... Tá sendo feito aí, o local não é adequado pra um caminhão Entendeu? É... dá pra ver aí que eu tô quase em frente aqui É... frente e banco Tem ali o Subway, o McDonald's E tamo aqui ó, uma rua aqui, um calçadão Não... é... passa só os carros mesmo de... de serviço, né E tamo por aqui Fazendo... fazendo esse videozinho aqui Aproveitando aqui a oportunidade Tendo muito tempo que eu tenho que tá ali sintando a carga O pessoal tá aqui tendo trabalho, o pessoal da máquina ali O rapaz fazendo carregamento ali Mas... é isso aí É um videozinho meio rápido Só pra não ficar... pra não passar em branco aqui O local Deu e... De mostrar aí um pouquinho aqui da... Que é da cidade aqui Que é bem bonitinho Tá bom? É isso aí por aí Acompanhe sempre aí, que puder Sempre que eu puder fazer algum vídeo aí Queria também pedir mais uma vez aí, pessoal Pra dar o like aí, se inscrever no canal E a gente vai... Vai tentando aí Mostrar mais alguma coisa aí Dentro da Europa Tá bom? Samuel Sayuruca mais uma vez aqui E... Vou deixar vocês aí mais um... Um pouquinho com a... Com a paisagem aqui Da cidade Entendeu? Ô... Vou mostrar aqui um amigo também Que fala... Que fala português aí Nosso amigo aí, ó Mora aqui na França É francês Francês, aí, ó Aí, ó Da catedral aí, ó A catedral que ele tá mostrando Conhece bem A cidade Entendeu? Pessoal aí do Brasil Pra dar uma olhada aí também Entendeu? A catedral de chatres ali Muito bonita Entendeu? Aproveitar ele É... Daqui já dá pra... Pra ter uma ideia Mais ou menos Ele tem muita boa vontade De mostrar A catedral É um lugar conhecido Um ponto... Provavelmente é um ponto Até turístico, né? Daqui da cidade Com certeza E aproveitar a boa vontade Do... Do nosso amigo Pra ele mostrando aqui Uma... Ó, tem uma outra ali Catedral de chatres É muito bonito É isso aí Agradecer... Agradecer muito aqui Olha, rapaz Realmente é muito lindo Lá... Ah, agora sim Dá pra ver daqui Já dá pra ver bem Lá... Pessoal vai... Agradecer o amigo aí Mais uma vez Eu acho que a esposa dele também Muito obrigado aí Pela... Pela... Pela ajuda aí Tá bom? Valeu Um abraço aí Pessoal do Brasil aí Pessoal muito... Muito bacana Muito educado E é isso por aí Tá bom? Vou ficando por aqui Mais uma vez Agradecendo a todos Mostrando aí um pouco Do nosso trabalho Um pouquinho da Europa E... Sempre que puder A gente vai... Vai colocando os vídeos aí Tá um pouco de frio aqui Deve estar uns 6, 7 graus Um ventinho frio Gelado Mas vamos que vamos A gente vai... Vai acostumando aí Valeu Aquele abraço Fiquem com Deus Tudo de bom